Oi pessoal, hoje eu tô aqui na minha escola, escola Serra Lima e eu tô na minha cantada. É Natal, presentes e festas, amor e alegria, eu quero compartilhar com você. Que dia feliz, que dia feliz, a família está reunida. É Natal, presentes e festas, amor e alegria, eu quero compartilhar com você. É Natal, Jesus nasceu, foi criança como eu. É Natal, sua vida deu, é o salvador, você dá. E com faltas festejar, Jesus Cristo me gostar. A esperança já chegou, sua luz em nós virou. Que dia feliz, que dia feliz, a família está reunida. É Natal, presentes e festas, amor e alegria, eu quero compartilhar com você. É Natal, Jesus nasceu, foi criança como eu. É Natal, sua vida deu, é o salvador, você dá. E com faltas festejar, Jesus Cristo me gostar. A esperança já chegou, sua luz em nós virou. O presente é Jesus, o presente é Jesus nosso salvador. O presente é Jesus, o presente é Jesus nosso salvador. O presente é Jesus, 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 o Temos que poder morar, Pra que levar, Pra que a rua sobrar, Que os carros deixam parar. Pra que tira em Belém, Por que ela nos viu, A luz do mundo brilhou, Ele é a luz que ouça, Para o fogo sofrerou, Vindo grande, Pai de amor, Mandou o Salvador. O seu beijo é um pequenino, Com o meu Deus com as mãos, Glória, glória, a velha, Vindo grande, Pai de amor, Ele é o que Deus com as mãos, Ele é o que Deus com as mãos, Temos que poder morar, Maijos e do país vem lá, Muir vai sobrar, Ele é o que foi mais mas paz, Ele é o que foi mais mas paz, Ele é o que foi mais paz, Ele é o que foi mais paz, Ele é o que foi mais paz, Lá do podemos ser mais paz. Aplausos 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 Amém. Aleluia, 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 aleluia. Amém. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. 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 Essa canção Vai começar Um brilho do mar Que festa tão linda Você não gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus O Salvador Meninos e meninas De todas as nações Não me importam esse dia O Natal é muito bom Vamos todos no céu Vamos assistir o ar Vamos no ar Vamos assistir o ar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus O Salvador Hoje nós fizemos muitas apresentações Nós dançamos e cantamos E o terceiro ano está te despedindo na nossa escola E apresentaram uma música linda pra nós Ladies and gentlemen I give you the jingle bass E o terceiro ano está te despedindo na nossa escola Vamos lá O que é isso? 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 O que é isso?